Olá, Livaldo. Bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo ótimo, Livaldo. A grande notícia do dia é a rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff referente ao ano de 2014, rejeitadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas da União ontem. Isso, Livaldo, de alguma forma pode, porque há muitos anos isso não acontecia. Em 1937. Desde a época de Getúlio Vargas, exatamente. Isso pode abrir um precedente para o processo de impeachment da presidente? Sim, abre sim. Não tão automático como deseja a oposição à presidente Dilma Rousseff. Não é assim, da noite para o dia, agora o impeachment está consolidado, a tese do impeachment. Mas abre um precedente muito forte nesta linha. Por quê? Porque o TCU, ele aprovou, recomendou, o TCU é um órgão acessório, um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Ele recomendou a reprovação, a rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff referente ao exercício financeiro de 2014. Com isso, agora a Câmara e o Senado vão avaliar, vão analisar na comissão mista de orçamento que envolve deputados e senadores. Agora vai exigir o que, Nádia? É um esforço ainda maior da presidente e de sua base, que não existe no Congresso Nacional. Objetivamente, não existe. E mais uma vez provado ontem, né? Porque a votação dos vetos que seria ontem, mais uma vez foi adiada. Foi uma nova derrota, né? Isso mostrou que a reforma ministerial, até agora, produziu efeito nenhum, zero, impressionante. Não produziu um efeito qualquer. Ontem, uma cena patética na Câmara Federal, o líder Leonardo Pisciani, sozinho, telefonando, não tinha ninguém ao redor dele, ninguém, absolutamente ninguém. Então, isso é um pouco o retrato do que é o governo hoje no Congresso Nacional. É uma situação dificílima e com essa decisão do Tribunal de Contas da União por unanimidade, essa recomendação coloca o governo ainda mais em saia justa para segurar minimamente a governabilidade ou as condições de governabilidade do país nessa situação atual. Olha, Elivaldo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, visita hoje a vizinha cidade de Timon. Às 9 horas da manhã, o governador vai estar na Ponte da Amizade, onde foram registrados problemas. Nós temos mostrado aqui na TV Cidade Verde, ao longo dos últimos meses, problemas na infraestrutura. E por causa dessa visita, a ponte vai ser interditada no sentido Timon-Terezina durante uma hora, das 9 às 10 horas da manhã de hoje. A gente vê aí as imagens dos problemas em uma das alças da Ponte da Amizade. O estado do Maranhão assumiu o compromisso de executar a obra de recuperação das rachaduras depois da assinatura de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. O acordo foi feito no mês passado e o prazo para a recuperação é de 120 dias. Pode ser agora que seja mais apressado com a visita do governador Flávio Dino, logo mais às 9 horas da manhã, a esse trecho aí da Ponte da Amizade. Olha a Agência Nacional de Petróleo, Elivaldo, realiza leilões para a exploração de petróleo e gás natural na Bacia do Parnaíba. A 13ª rodada foi realizada ontem no Rio de Janeiro. O Piauí foi representado pelo secretário de Mineração, Luiz Coelho, e com resultados que favorecem a exploração do gás natural. Vamos ver aqui o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro nesse leilão de lotes para a exploração de gás natural e petróleo na Bacia do Parnaíba. Foram 11 blocos leiloados de um total de 22. Isso vai gerar um bônus de 15 milhões de reais para todos os municípios, toda a Bacia do Rio Parnaíba, que envolve os estados do Piauí e do Maranhão. E olha só o resultado desses 11 lotes. A empresa Parnaíba Gás Natural vai explorar seis blocos. A empresa Ouro Preto, três blocos. A PPMB, um bloco. E a Vipetro, um bloco. Nesses lotes, Nádia, o Piauí foi contemplado com esse último aqui, da Vipetro, um bloco. Agora, a 14ª rodada que poderá ser realizada ainda este ano, o Piauí deverá participar, segundo o secretário Luiz Coelho, com mais força, com mais competitividade, podendo ter, assim, boa parte do seu potencial de gás natural, principalmente gás natural, na Bacia do Parnaíba, do lado piauiense, digamos assim, com a atenção especial de empresas interessadas em explorar esse potencial, gerando aí uma perspectiva alviçareira para o desenvolvimento econômico via este segmento da mineração, ou seja, o gás natural. Lembrando que a Bacia do Parnaíba, nos estados do Piauí e do Maranhão, por causa aqui do Rio Parnaíba, que divide os dois estados. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nália, o ex-governador Zé Filho, ontem, inclusive repercutido no jornal do Piauí, descartou qual é a possibilidade de ser vice-presidente do PMDB. Eu insisti na conversa à tarde e percebi o seguinte, olha, quem já foi governador do Estado e tem uma expectativa de entrar na política com vigor e disputar até uma vaga na Câmara Federal e com alguns problemas no seu partido, não ficaria de forma confortável numa vice-presidência. Se não for para comandar o partido, para vice, não há o menor interesse de Zé Filho, que permanece hoje em Brasília, em uma reunião lá na Confederação Nacional da Indústria, mas ele aponta, sim, um horizonte ainda indefinido quanto ao seu futuro partidário. Enquanto isso, em Teresina, segue em ritmo até, de certa forma, acelerado, Nádia, um entendimento político envolvendo o diretório municipal do PMDB, que tem à frente o deputado Temista Cris Filho, e os tucanos teresinenses, comandados pelo prefeito Firmino Filho e candidatíssimo à reeleição no próximo ano. Obrigada, Arivaldo.